Fala, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Dezembro começou, hoje domingão, dia 13 de dezembro. Vamos para a primeira semana do mês de dezembro, após um novembro excelente no índice Bovespa. É, exatamente, tivemos uma valorização de 12,54% do índice Bovespa. Então, esse percentual todo não tinha sido visto desde novembro de 2020, quando subiu mais de 15%. E, é claro, a gente comentou aqui há alguns dias, já algumas semanas, que estávamos iniciando o Rally de Natal. E aí, o que você acha? Estamos no Rally de Natal? Vamos continuar esse mês de dezembro subindo mais um pouco? É isso aí. Com o índice Bovespa subindo, claro que muitos ativos vão na esteira, né, pessoal? E aí, começam alguns ativos a ficarem longe do ponto de entrada e outros que demoraram um pouco para virar a tendência entrar num ponto de começar, pelo menos, uma pernadinha de alta. E é justamente aquilo que nós analisamos aqui ontem, no Sábado em Ação, e trazemos um resumo para vocês no Boas da Semana. Então, é isso. Vamos para o primeiro Boas da Semana do mês de dezembro, com algumas oportunidades no gráfico diário, no gráfico semanal e também no mensal, que a gente tenta pegar essa virada de mês aí e uma pernada mais longa. Então, tá bom. Vamos acompanhar juntos aqui. Vamos nessa. Muito bem-vindo! Você está no canal VDT Invest, o seu canal de investimentos, sob a ótica da análise técnica, olhando para o movimento dos preços através dos gráficos, tá? Então, se você está chegando hoje aqui, começando a conhecer o nosso canal a partir desse vídeo, eu já te convido a parar por um segundo. Essa é a hora. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e marque a opção Todos. E sempre que tiver um vídeo novo, seja ao vivo, seja gravado, você vai receber a notificação lá do YouTube e vem participar com a gente aqui, tá? E para você que já é o nosso veterano aqui há muito mais tempo, o meu muito obrigado sempre. É um prazer enorme, uma honra muito grande e uma responsabilidade cada vez maior fazer esse trabalho com vocês. Muito bem, pessoal. Vimos semana passada aqui, né? Ontem, aliás, índice Bovespa. Vimos o movimento do índice Bovespa no mês de novembro e agora vamos começar a pensar no índice Bovespa olhando para a primeira semana de dezembro. Então, vamos fazer uma análise rápida aqui para a gente poder entender o movimento que aconteceu no índice Bovespa na última semana e já pensando na próxima. Então, vamos tirar os estudos que eu fiz ontem, aqui no sábado, e vamos olhar para o que aconteceu na semana passada. O que é que nós comentamos aqui? Quem acompanhou o Boas da Semana domingo passado lembra disso. O que eu comentava, pessoal? Caso o movimento já começasse rompendo o topo da cesta, ele poderia ir direto ou fazer uma paradinha para buscar depois os 129 mil pontos. Ou ele poderia perder o fundo da cesta, vir buscar a média de nove para depois começar o movimento de alta de novo. E foi o que aconteceu. Nós desenhamos três cenários. Um subindo, um perdendo a média de nove, vindo buscar a 21, ou então o fundo mais baixo, ou batendo na nove e voltando a subir. O que aconteceu? Ele perde o fundo da cesta, encosta na média de nove e depois volta a subir. Olha lá. Média de nove o quê, Henrique? Média de nove períodos, ou seja, a média de preço dos últimos nove dias. E foi exatamente o desenho que ele fez. Bateu aqui, chegou a beliscar na média e depois voltou a subir. Fecha na sexta-feira, na máxima da semana. Valorização de 2,13%, começando o mês de dezembro bastante positivo, bastante bem. Olha lá. Seis semanas de alta, o índice Bovespa no mês de novembro subiu 12,54 e já começou dezembro subindo 0,67. Então, vamos olhar para o gráfico diário e vamos desenhar aqui a probabilidade dos movimentos para os próximos dias. O que nós havíamos pensado aqui? Caso ele rompa e já vá direto para o 129 mil, ele pode entrar ali, bate, faz um pullbackzinho nesse mesmo topo e depois vai em busca do 131. ou caso ele perca o fundo, ele pode fazer até um movimentozinho aqui de repique ou de pullback para vir buscar essa média de nove. Até pode ficar uns dias lateral, mas eu ainda imagino que como começou o mês já bastante forte, ele pode romper e já ir buscar esse 129 mil e depois 131 mil. E aí vem uma pergunta, Henrique, mas o que é esse 129? O que é esse número de 131? Pessoal, teoria de Dow, o preço tem memória. Lá atrás, nós tivemos esses valores sendo testados em algum momento. Vamos buscar isso aqui lá. 2021, julho de 2021, tivemos a máxima, 129.619. E em junho de 2021, 131 mil. Então são dois pontos que o índice Bovespa vai buscar como ponto de memória. E são exatamente esses dois pontos que eu marquei aqui que estão prontos para serem atingidos. Acredito ainda que esses valores possam ser tocados no mês de dezembro ainda. E depois se romper, a gente pensa o que vai fazer, porque se romper é topo histórico. Então nós temos que projetar um alvo maior. Alvo do quê? Aí nós podemos pensar nesse pivô de alta aqui. Olha o pivôzão de alta do semanal do índice Bovespa. Ele pode jogar lá para cima. Eu acho que até já tem aqui um estudo que eu já fiz isso. Não está nessa planilha, está em outra. Mas eu acho que ele pode jogar lá para cima. Mas deixa ele romper. Chegando no topo lá, a gente avalia juntos. Muito bem. Estudos do diário feito, estudos do semanal feito e mensal também feito. Vamos dar uma olhadinha no dólar? Porque o dólar está em tendência de queda e ele está há quatro semanas numa região de fundo que não é perdida. Fez um fundo aqui, está fazendo um fundinho meio que arredondado, mas não perde. Por quê? Assim como nós comentamos que o preço tem memória para subir, tem memória para cair. Então, caso ele perca essa região, ele vem buscar as regiões aqui embaixo. Então, eu vejo ainda um dólar, caso o índice Bovespa rompa para cima, um dólar lá na casa de 4,80, depois 4,79, que é o fundo mais próximo do dólar. Em compensação, nós temos que também olhar o DI. O DI são os juros. Se nós vimos o Banco Central anunciando uma continuação no possível movimento de corte da taxa Selic, é bem provável que nós tenhamos uma Selic vindo buscar essa média de 200, próximo aqui, 9,7. É gráfico, pessoal. O que acontece no gráfico da ação acontece no gráfico do DI também. Então, ele vai buscar o quê? Olha lá, média travando o preço. Caso ele perca esse fundo, ele pode vir buscar esse fundo aqui embaixo. Ele está bem próximo da média de 200, está vendo? 9,7 alguma coisa. Esse é o DI, olhando a taxa de juros lá para o ano de 2026. Vamos dar uma olhadinha nas commodities? Então, vamos começar. Soja caiu forte com um gap de baixa na sexta-feira. Já acionando aqui o que nós tínhamos visto algumas semanas atrás, um topo triplo, perdeu a região e agora eu vejo uma soja vindo buscar a média de 200 do gráfico diário, lá em torno de 28,91. Está bom? O milho tentou subir esses dias, mas teve uma média de 200 que segurou um pouquinho o preço. Olha lá. Deu a primeira pernada, zig-zagueou, volta a fazer um ponto contínuo de compra, rompeu com força. Só que ele encostou na média de 200. Então, agora que ele liberou esse espaço aqui, pode ser que fique um pouco mais interessante para a gente olhar. Vamos olhar o semanal? O semanal liberou. Livou de alta no milho, no gráfico semanal. Olha aqui. Fundo, topo, fundo mais alto que o fundo anterior, rompe o topo prévio com chegada de volume e agora libera espaço para o milho. Vamos dar uma olhadinha no CCM Food, que é a versão... Olha lá. Quem está segurando? A média de 400, é a série histórica. No contrato atual você não consegue ver essa média, mas na série histórica sim. O que é importante agora? Que haja o rompimento desta média no semanal, faça um pullback para liberar o espaço. Aí sim fica bonito. Olha o volume chegando já no milho. Muito legal. Tá? Pivozinho de alta no milho aí. E a 200 no diário da série histórica também segurando. Lá no contrato atual a média está um pouquinho para baixo. Na série histórica está um pouquinho acima. Tá? Vamos dar uma olhadinha no BOE também. O BOE, após lateralizar por quase dois meses e meio, começa a se engraçar para subir, né? Olha lá. A última semana fechou com alta de 1,92%. Já rompendo um topozinho aqui. Mas tem que ter mais violência aqui no volume, né, pessoal? Tem que chegar a volume para ele ganhar força e chegar lá próximo dos 263, aproximadamente. no gráfico de agro. Nós temos uma média de 200 períodos esperando o preço aqui, ó, 252. Tomara que ele vá. Falta um pouquinho de volume que essa semana não veio, ó, tá vendo? Essa semana caiu um pouquinho. Tá? E por último, aqui das commodities, o café, né? Vamos olhar o café. Café futuro, bonito movimento, rompe as médias mais longas, 400, 400, aliás, 200 e as duas 400 aqui em cima. Deixa um candlezinho já com pavio inferior, mas jogando para cima. Café está importante, hein? Está bonito. Olha lá. Gráfico semanal do café. Ativa o pivô de alta. Esta semana, né? Nesse rompimento aqui, tivemos a ativação de um pivô de alta. Bonito, calçando na 200 ainda do semanal. Partindo da 9 e rompendo a 400. Liberou espaço no café, hein, pessoal? Liberou espaço, mas agora está um pouco meio tarde já. Café é meio... Café é cotado em dólar, né? Bolsa de Nova York. Então, oscila bastante. Tem que saber operar bem no café aí. Mas, graficamente, está bonito. Já rompe aqui, ó. Tem um topinho anterior aqui, depois tem um outro topinho aqui. Está interessante o café. Quem sabe operar? Galera de guachupé aí. Como é que está, Ronaldão? Beleza? Pézinho dando bom, hein? Agora parece que engatou uma tendência aí, né? Quem sabe, né? Saiu daquela região de lateralização, faz o primeiro pivô de alta aqui, encosta nas médias e agora libera espaço. No gráfico diário tem espaço liberado para subir. O que é espaço liberado, pessoal? Não tem resistência. Essas médias longas são médias que seguram o preço. Olha como elas trabalham forte segurando o preço. Agora liberou. Pelo menos no diário. No semanal, também. O que nós temos agora de resistência aqui? Só os topos anteriores e depois uma média de 400 semanas lá em 344. Sensacional, hein? Se chegar, é ótimo. Muito bem. Visto commodities, visto índice, visto dólar, visto Ibovespa, agora então vamos para a nossa seleção de ativos do gráfico diário, semanal e mensal que já está disponível para quem é assinante da planilha de swing trade, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, domingo, 8 horas, 9 horas da manhã e vocês, assinantes, devem ter acesso a essa planilha um pouco mais tarde, mas já está quase pronta para vocês. Esta semana, pessoal, nós temos 10 ativos no gráfico diário, 6 ativos no gráfico semanal e 3 ativos no gráfico mensal, tá? Então, para começarmos o mês de novembro, temos aí dezenove oportunidades, tá? Dessas dezenove, eu selecionei algumas para trazer para vocês aqui e nós vamos começar a ver agora. Então, se você já é assinante, dá uma olhadinha lá no site www.vivedetrade.club, entra na sua conta que vai estar disponível para você. Se você ainda não é assinante, corre lá no site, pode clicar nesse endereço aqui, aparece para vocês agora aqui, vdtinvest.com.br e vocês vão entrar na opção planos ali, e lá tem toda a seleção para vocês dos planos disponíveis, tá bom? Fiquem à vontade para testar, para conhecer e claro, quem quiser assinar, fique à vontade, tá? No site, tá aqui, pessoal, www.vdtinvest.com.br Eu vou até colocar aqui para vocês, opção planos, a primeira opção é a opção da planilha semanal, essa que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Muito bem, bora então, essa semana eu trouxe dois ativos para o gráfico diário, para a gente analisar juntos aqui, dois ativos pelo gráfico semanal e um ativo para o gráfico mensal. E essas ações que eu trago para vocês aqui é para que vocês montem uma planilha de acompanhamento para os próximos dias, para que vocês comecem a entender o modelo que a gente usa aqui de análise e se é similar ao seu, se você gosta dessa maneira, comenta com a gente o que você acha, tá? Então, é muito legal que a gente tenha essa interação aqui, tá bom? Vamos lá então, galera, primeiro ativo para a semana do mês de novembro, aliás, dezembro, primeira semana de dezembro. O que nós estamos olhando aqui? eu comentava ontem aqui no sábado em ação deste ativo é a PLPL3 plano e plano, né? A construtora plano e plano. Veja, nós tivemos a PLPL fazendo um zigue-zague descendente num tempo curto aí, dois, três meses atrás e aí ela começa a sair do movimento de baixa, ativa um pivôzinho de alta e começa a fazer zigue-zagues ascendentes. Faz um segundo movimento após o pivô e depois ela vem corrigindo mais lateral, tá vendo? E esse movimento que acontece aqui é a caracterização de um power breakout, porque o papel sobe, lateraliza, não perde a região da média de nove períodos, enquanto isso a média de 21 períodos começa a encostar no preço, tá vendo? Quando ela encosta no preço, começa a haver um aumento do volume, olha só, o volume já começa a aumentar aqui de forma gradativa para que o movimento do preço atinja de novo um outro momento de alta, tá? Então, o que nós temos aqui para considerar uma possível entrada na PLPL3? Veja, nós já tínhamos entrada nela no mês passado, se não me engano, foi nesse movimento de alta aqui, pegamos alvo 13, inclusive, e fechou a operação. Mas, como eu comentei esses dias, quando o ativo está em tendência de alta, ele vai nos oferecer várias oportunidades ao longo da tendência. E é isso que a gente espera. Espera o movimento de alta, encosta na média, entra de novo. Então, vamos considerar aqui o que nós temos para avaliar em PLPL. Primeira coisa que eu vi aqui, nós temos um 9.4 de compra. 9.4 é um sistema do Larry Williams, né? O que é o 9.4 para quem não conhece? Então, vamos lá conhecer. É a média de 9. Subindo, nós podemos observar aqui que o mesmo preço fazendo a correção, a média de 9 vem subindo. Nós tivemos um candle, este candle preto, fez a média de 9 virar para baixo. Olha lá, ela envergou para baixo. Este candle verde, que foi o candle de sexta-feira, fez a média de 9 virar para cima. Essa variação da média de 9 de um candle para baixo, lógico, o outro candle vira para cima, pelas regras do Larry Williams, chama-se 9.4. É uma entrada de continuação de movimento, tá? Além disso, nós tivemos um ponto contínuo, que é um sistema do Stormer, que utiliza a média D21, que é essa amarela. O ponto contínuo é quando a média está subindo, o preço encosta e já deixa um candlezinho positivo. Então, é um PC de compra. Também está armando um PC de compra. Além disso, nós temos um 1, 2, 3 de compra. E tem aqui no canal, inclusive, uma maneira de você rastrear o 1, 2, 3 de compra. Está disponível aqui. Quem quiser, vou ver se eu consigo deixar o card para vocês aí. 1, 2, 3 de compra com o candle positivo de ignição com o volume chegando. Olha quanta coisa. O que mais temos aqui, pessoal? Nós temos o VDT Swing, o nosso indicador de Swing Trade, que inclusive vai ser o responsável por comandar todas as operações de forma automática lá no site da XP. Eu já vou mostrar para vocês. Então, olha só. A última entrada dele aqui, desse indicador, foi aqui embaixo. Ele começa a marcar e vai deslocando o gatilho. Aí entrou aqui, olha a pernada de alta em PLPL. Foi quando nós pegamos a operação recentemente. E agora ele está armando uma nova operação. Candle azul, armou e joga para cima. E o que mais nós temos aqui? Nós temos uma, não temos a agulhada. Quase que temos uma agulhada, mas isso aqui não dá. Então, olha só quanta coisa que nós temos aqui. 9.4, ponto contínuo, 1, 2, 3 de compra e o VDT Swing dando condições de operação. Então, vamos lá. Vamos pensar em PLPL3. Como é que nós vamos fazer a nossa entrada aqui? Primeiro, o ponto de ativação em PLPL3 é em 11,76, ou seja, no rompimento da máxima da sexta-feira. Um centavinho acima. O nosso stop está colocado abaixo da mínima aqui. Então, R$10,87, o primeiro alvo R$11,98, o segundo alvo R$12,10 e o terceiro alvo R$16,15. É uma operação para chegar lá no alvo 3 e trazer para nós um retorno de 37%. Retorno de capital. Você compra um lote de ações, espera ela atingir o alvo 3, valoriza o teu capital, vende essas ações e traz o capital, mas o retorno para o seu bolso. Isso é o Swing Trade. é similar a um negócio de varejo. Compro um produto, coloco na minha prateleira, estabeleço o meu preço de venda e vendo quando chegar lá no alvo. Quando eu coloco o alvo 1, 2 e 3, é para você ir fazendo liquidações parciais. Então, vamos supor que você traz um estoque para a tua loja de 300 ações. A cada ponto de alvo, você vai vendendo 100 ações até liquidar essa alteração, minimiza o risco de perda e traz o lucro total quando chegar no alvo 3. Isso é Swing Trade. É como se fosse girar o estoque de uma loja. Segundo ativo para o gráfico diário para a primeira semana do mês de dezembro. Estou falando de Localiza, Rent a Car, Rent 3. Olha que bonito o movimento da Localiza. Também vinha fazendo uma correção bem profunda. Após uma forte pernada de alta, sobe praticamente de março até julho e depois volta tudo e agora começa a dar sinais de novo. Comentava sobre ela semana passada aqui. Falei, vamos esperar ela romper a 200 e fazer um pullback. O que ela fez agora? Fez o pullback. O que é o pullback, pessoal? Rompe as médias longas, volta. Então, aquilo que era uma resistência veio testar agora como um suporte e deixou para nós na sexta-feira um candle que fez um pavio inferior, que eu gosto bastante de pavio inferior, por que eu gosto de pavio inferior? Porque mostra para nós que apesar dele ter feito o pavio, ele abriu em algum momento, estava tudo vermelho esse candle aqui, ou seja, vendedores empurrando para baixo, em algum momento do dia os compradores entraram em maior número e avançaram no preço, não deixaram o preço cair. Fecha na máxima do dia com excelente volume, bem acima da média, chegando um volumão aqui, isso pelo gráfico diário, olhando pelo gráfico semanal, olha só o que ele está fazendo, um pivôzinho de alta, se ele romper esse topinho aqui, ele aciona um pivô de alta, no semanal, calçado na 9, na 80 e já fechou acima da 21, ou seja, imagino agora eu que ela tem uma tentativa de jogar para cima, vamos acompanhar esse movimento aí, entrada então em rente 3, localiza em 60 reais e 75 centavos, o stop da localiza está em 58,94, o primeiro alvo 61,48, segundo alvo 63,45, 63,58 aliás, terceiro alvo 65 reais e 20 centavos, vamos acompanhar porque tem bastante espaço para a localiza subir aí, tá bom pessoal? Como ela cai? Ela fez uma subida boa, volta praticamente tudo, faz o pivô de alta, encosta nas médias longas, que são suportes importantes e agora começa a ganhar espaço para cima de novo, tá? O que nós estamos vendo aqui? Estocásco lento já virando para cima, índice de força relativa também já está lá no alto, ou seja, acima da linha dos 50 e mostra que está em tendência de alta, o VDT Swing já entrou, olha que coisa linda pessoal, olha onde ele entrou aqui, já valorizou 10,95%, voltou um pouquinho e continua subindo. Se nós tivéssemos aqui lá no nosso automático pela XP que nós estamos aqui, vamos lançar aqui, 10,95 já teria saído da operação, por quê? Lá no automático nós vamos buscar sempre 10%, então esse indicador aqui, o VDT Swing é o que vai comandar as operações automáticas para quem é cliente XP, tá? E por falar nisso, antes de entrar no gráfico semanal, eu quero mostrar para vocês então o que é esse movimento todo que nós estamos fazendo aqui com o lançamento desse sistema automático para quem é cliente XP. Ontem, aliás, sexta-feira, eu estive aqui e fiz um vídeo para vocês mostrando como é que vai funcionar o sistema automático para quem é cliente XP. se você não assistiu, entra aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar um card aqui para vocês também para que vocês possam assistir este vídeo aqui, ó. Está lá no canal e ele mostra para vocês como é que vai ser feita a operação automática para clientes da XP, tá bom? Você tem que ativar algumas configurações na sua conta no site da XP, depois entrar na plataforma dá um tic para habilitar as configurações de automatização e depois o resto a gente vai fazer por aqui. Então, convido a vocês a assistirem este vídeo aqui, tá pessoal? Foi na sexta-feira que eu trouxe este vídeo falando como é que vai ser o movimento todo, mostra como é que vai ser a configuração, então está tudo explicadinho aqui, olha lá, eu estou ali falando, tem aqui o site da XP, quer ver, o site onde nós vamos fazer toda a programação, está entrando um comercial ali, mas enfim. Beleza? Então, está aí o site, está aí o link do vídeo, entra lá para assistir para você entender todo esse movimento, já configura na conta de teste porque quem é cliente NOMOS tem 45 dias de tempo de teste gratuito, quem é cliente XP de qualquer outro escritório do país tem 30 dias, tá bom? Então, aproveita, testa aí porque em janeirão a gente já começa com tudo, certo galera? Vamos lá então, gráfico semanal, temos também duas opções aqui para depois entrarmos no gráfico mensal, essa semana tem gráfico mensal também. Então, vamos lá, primeiro ativo para o gráfico mensal, aliás, para o gráfico semanal é a Copasa, companhia de saneamento de Minas Gerais, tá? Gráfico semanal, o que é que nós estamos enxergando em Copasa, galera? Estamos vendo um, pivô, e alta, olha lá, fundo, topo, fundo mais baixo, rompe, ou está prestes a romper o topo anterior, e aí, vai lá para cima, gráfico semanal, na tela, a média de 9 já encosta junto com a 21 e impulsiona o movimento, início ao movimento, tá? A 9 já está virada para cima, a 21 está começando a ficar flat, calçando esse movimento aqui, e agora tem tudo para andar, tá? tem tudo para andar, o nosso indicador de swing 3 ainda não entrou, no semanal, nós podemos ver também um 1, 2, 3 de compra aqui, quando nós temos uma mínima, mínima mais alta, mínima mais baixa, com o candle positivo, rompendo esse topinho que já rompeu, 19,61, aqui está em 19,67 a máxima, já ativou esse pivô de alta, então vamos aproveitar esse movimento do pivô de alta, entrada em Copasa, 19,68, ativação dela, o stop está em 18,09, o primeiro alvo 19,93, o segundo alvo 20,97 e o terceiro alvo 21,11 reais, tá? Operação para algumas semanas para trazer o retorno 7,8%, beleza? Temos acertado bastante esses movimentos de alta aí, em gráfico semanal mais ainda, né? Muito bem, segundo ativo para o gráfico semanal é a URI3, uma outra construtora, olha que coisa linda, pessoal, este candle verde que está aqui é um candle de uma agulhada no gráfico semanal, uma agulhada que aconteceu aqui atrás no gráfico semanal e ele teve 34% de retorno, aqui chegou a andar um pouquinho e voltou e agora está prestes a andar de novo uma agulhada, por falar em agulhada, eu já trouxe também aqui no canal um vídeo falando de como é que você configura esta regra de cor para as agulhadas e também como você faz o rastreio da agulhada pela ferramenta Screening, que é a ferramenta que monitora todos os ativos para você lá, então em um vídeo só eu trago as duas situações, como você escreve o código para a regra de cor e também como você faz o screening dele, tá bom? Quem quiser, link aqui também na descrição do vídeo para você acompanhar, muito bem, o que mais nós estamos vendo aqui, além da agulhada no semanal, nós temos o nosso indicador de swing trade, olha lá, o VDT swing também começando o movimento bem próximo das médias, o que a gente sempre quer é buscar próximo das médias, para que ele tenha espaço vazio para andar, tá? Tem bastante coisa acontecendo aqui, também tem um, dois, três e compra, alvo, aqui ó, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, um, dois, três e compra, sensacional, tá bom? Então, Cury 3, entrada no público semanal em R$18,07, o stop em R$15,78, é um stop um pouquinho mais longo, porque tem que ficar abaixo dessa, dessa região aqui, primeiro alvo, R$18,55, segundo alvo, R$19,61, terceiro alvo, R$21,30, tá? Para trazer um retorno aí para nós, deixa eu ver quanto é que pode trazer esse Cury, chegando no alvo 3, 17%, bom, hein? Tem mais construtoras lá essa semana na planilha, mas eu trago uma para vocês, para que vocês possam acompanhar, tá? Tem acho que duas ainda lá, tem uma no diário, uma no semanal, tem varejo também, no diário lá, tem logística, tem seguro, tem bastante coisa aqui. Está bem diversificada a nossa análise, tá bom? Muito bem. Tem mais aqui para a gente poder encerrar, pessoal? Estamos já com 28 minutos de vídeo, vamos encerrar, trazendo para vocês, claro, sempre na virada do mês, é importante que a gente traga algum no gráfico mensal, para que você possa acompanhar de prazo mais longo, né? Aproveitar uma pernada maior, e aí montar até um position trade, aí para você garantir um movimento longo, né? Swing trade é aquele movimento de ciclo, que você faz giro de estoque, igual a loja mesmo, mas o position trade são aquelas operações que você monta e deixa ela andar um pouco mais, aproveita a tendência de longo prazo, enquanto ele estiver subindo, você vai montando a sua operação, só ajustando o stop, tá? E para o gráfico mensal, eu trouxe uma para vocês, temos três lá na planilha, mas eu vou trazer uma para vocês aqui, que é a random participações, a apt4, apt4, olha só o gráfico mensal, faz uma pernada de alta no mensal, volta, encostar na média de nove do mensal, nove o que Henrique? Nove meses, a média dos últimos nove meses, ele encosta, no mês de novembro, faz um quendozinho positivo, e já começa, no primeiro dia de pregão de dezembro, subindo 3,93%, né? Tivemos um dia de pregão do mês de dezembro só, tá aqui, 3,93%, então já começa o mês de dezembro, subindo 3%, se nós formos olhar aqui o volume projetado para o mês de dezembro em apt4, olha só o tamanho do volume, claro que isso aqui é matemático, né pessoal? Ele vai se ajustando ao longo do mês, mas ao romper esse topinho aqui, inicia o nosso movimento de alta, o nosso indicador de swing trade, ele já entrou onde? entrou aqui, tá? Agora, ele vem buscar uma região um pouquinho mais de fundo, prontinho para entrar de novo, deixa eu ver se tem uma agulhada aqui, não tem, então olha lá, prontinho para dar uma cacetada, tá? Então, entrada em RAPT4, rompimento da máxima do mês de novembro, então R$11,90, o stop está lá em R$10,69, o primeiro alvo R$12,94, o segundo alvo R$13,83, e o terceiro alvo R$14,55, tá? Operação de gráfico mensal para buscar 22%, 22% e alguma coisa aí, tá bom? Para pegar movimento mais longo, tá pessoal? Veja, pós pandemia aqui, ele subiu, fez todo esse movimento de queda ao longo de um, dois anos e meio, praticamente, depois ele rompe essa região, tá? Então, nós olharmos aqui, podemos até traçar uma linha de tendência de baixo aqui, demorou praticamente, um, dois anos e meio, vai? E agora ele sai da tendência de baixa, faz um movimento de recuo, ou seja, um pullback na média, e começa a andar para cima de novo. Olha lá, é um movimento muito parecido com o que aconteceu aqui, tá vendo? Tendência de baixa, sobe, rompe as médias longas, volta na média, e depois começa a subir. E aí começa a andar para cima, seguindo a média de 9, 21 no mensal. 2020, pandemia, subiu, volta a fazer todo o movimento e agora rompe de novo as médias. Pode ver que o gráfico é sempre muito parecido, né? O que falta para a gente, às vezes, é paciência para esperar o movimento acontecer. então por isso que eu gosto bastante de olhar gráfico mensal também. Tá, pessoal? Então aí está. Temos essa semana cinco ativos para que vocês possam avaliar, dois no diário, dois no semanal, um no mensal, começando o mês de dezembro. Vamos esperar que o mês de dezembro seja tão positivo quanto novembro, né? Apesar de termos muitos ativos aí andando forte já, alguns estão no início de pernada de alta, o que é bom que aproveita e faz o nosso giro de estoque de ações aí girar direitinho. Tá bom? Uma excelente semana para todo mundo, que vocês tenham excelentes operações. Claro, sempre coloco aqui para vocês, segunda-feira, pessoal, começando o pregão, para quem vai fazer swing trade, estabelece o ponto de entrada ali e deixa ali. Caso não pegue, você espera para avaliar no fim do pregão da segunda-feira, ver como é que fechou o ativo para ver se considera uma entrada ou não. Para quem vai fazer day trade, espera sempre o primeiro movimento. O que é o primeiro movimento? É o primeiro pivôzinho, né? Espera chegar numa média mais longa, num gráfico de 60 minutos, por exemplo, para depois você começar a fazer alguma coisa, pensar em alguma coisa. Para quem utiliza os nossos indicadores, é só você esperar montar ele lá e andar bem, tá? Por falar em indicadores, o nosso VDT Quant aqui, que trabalha com o dólar, teve no mês de novembro, com o dólar futuro, no 4 minutos, 82% de acerto nas operações. Simplesmente isso. Vou trazer um vídeo na semana que vem aqui para a gente poder mostrar para vocês o resultado, tá bom? E quem quiser assinar, lógico, está tudo disponível lá no site. vdtinvest.com.br Você entrando lá, você vai ter todas as informações para você. Planilha semanal, olha aqui, indicadores de day trade, falando dele, VDT Quant na tela, tá? Está tudo disponível para vocês aqui. É só vocês entrarem e leiam, né? Leiam tudo, entendam como funciona. Na dúvida, fala com a gente aqui, tem o WhatsApp aqui do canal, é só vocês clicarem lá. Estamos ajustando um atendimento eletrônico para poder agilizar o atendimento e se quiser falar com a gente, tem como marcar reunião online, fala pelo WhatsApp, está tudo aqui disponível para vocês. Tá bom, galera? Um excelente fim de domingo para todo mundo, que vocês tenham excelentes operações e, é claro, muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Até mais, galera. Um grande abraço aí. Tchau, tchau.